Olá meus amigos bem-vindos a mais um vídeo do New Tech Store hoje é um vídeo especial é a data de lançamento dos novos iPhones como no iPhone 12 eu fiz esse eu não arranjei o 13 não comprei o 13 na altura dos iPhones 12 também fiz na data de lançamento hoje também faço na data de lançamento dia 16 de setembro de 2022 iPhone 14 neste caso aqui acabar de chegar o iPhone 14 Pro digo-vos digo-vos já que o 14 Plus ou o 14 normal não vale muito a pena mas valem comprar o 13 mais barato e é praticamente a mesma coisa os Pros sim tem alguma algumas boas diferenças mas para quem tem o 13 Pro também não compensa muito deixe-me citar agora aqui está eu arranjei o o 14 Pro de 120 GB de 120 GB eles estão como vocês sabem puxados no preço eu prefiro a versão prefiro a versão Max mas estão muito caros eu vou arranjar aqui o Pro normal versão roxo eu costumo preferir as versões pretas ou preto sideral como eles os chamam mas este este roxo na versão 3D que que no site de fotografia 3D que vi vídeo 3D mais ou menos preferi este é um roxo muito 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 bonito aqui como vocês veem o aparelho está ali este é sem carregador que já virou moda que estes papéis e o e o cabo do carregador isto com um bocadinho de jeitinho qualquer dia nem encaixa atrás ok bem aqui tenho este muito bonito como eu previa muito muito giro muito bonito e este roxo tem aqui com os contrastes de cor e também consegue às vezes parece que é um preto é muito 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 bonito pega e pega bem na mão eu tenho também tenho ali um XS Max aliás é com o XS Max que estou a gravar este vídeo é um pouco maior só vai trazer o 6.5 e o Pro normal é 6.6.1 já vai trazer o novo o novo digamos o novo notch não sei se vocês conseguem ver ali a câmera e depois ali a pílula que eles chamam e vai trazer o Dynamic Island que é uma função que vai interagir com as notificações e com tudo o que mandamos para cima mas e tem aqui atrás super câmeras era um upgrade para uma de 48 megapixels dos restantes nos 12 mas como se toda a gente sabe megapixels não quer dizer qualidade e como se vê continuam a deixar muita de dada o inox fica muita muita de dada pronto isto também é para usar com capa com um aparelho destes sem capa se isto vai ao chão já sabemos como é que é não é pronto isto é foi mesmo só para dar o vídeo do unboxing da data de lançamento que é hoje dia 16 de setembro de 2022 para vos mostrar em primeira mão com certeza que já há milhares de vídeos no YouTube mas pronto e pode-vos mostrar esta cor que eu sinceramente gosto muito ok meus amigos fica tudo por agora espero que esteja tudo bem convosco até mais